O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Só vai esquecer você O passar dos dias lá no ar Eu quero mais te ver Eu vou lá no meu coração Pra ter um pé Pra não correr de paixão Não quero mais esse amor Que me faz ao mal Chega de sofrer Até o ponto, quem não? Não vou chorar, vou chorar Virei me lembrar Que o dia chove A paz de Deus, a paz de Deus Vou fazer graça no teu coração Não vou chorar, vou chorar Que me lembrar Que o dia chove Vai, 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 vai Virei me lembrar A paz de Deus, a paz de Deus Vou fazer graça no teu coração Não vou chorar, vou chorar Eu quero mais te ver Eu quero mais te ver Tchau, tchau!